Bem, nós recebemos aqui várias perguntas, nós excluímos as equivalentes, muito parecidas com a outra, então, naturalmente, vamos fazer uma pergunta só quando forem iguais. Nós começamos. Crispim, a queda se deu no momento da criação do Espírito, no seio de Deus, ou fomos criados, vivíamos no sistema e em um dado momento decidimos cair? Olha, a primeira pergunta é o seguinte, a pergunta está errada, porque nós estamos colocando tempo no sistema. Lembra que o Gil se deixou claro aqui que a eternidade é o contrário do tempo. A eternidade não é um tempo longo, a eternidade é a ausência do tempo. Então, para que a gente entenda, a única coisa que existe é o agora. Com a queda, a gente separou agora em frações, que a gente chama de passado, presente e futuro. Mas a única coisa que existe é o agora. E nós vivemos em determinadas linhas do tempo por causa daquele cone do tempo. Então, presta atenção, você vivia na eternidade. Você fez um movimento contrário à ação de Deus. Na hora que você fez esse movimento, houve a queda, houve o afastamento. É a mesma coisa que se fala, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. O filho, olha aí para mim, pergunta, mil e nove no livro dos Espíritos, está aí no livro. Por causa de um movimento contrário. Deixa eu mostrar isso aqui que vocês vão entender. Coloca aqui, por que não está passando? Ah, então, pera lá. Mas por que não passa? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que aí fica fácil de explicar. Aqui, olha. Livro dos Espíritos, pergunta mil e nove. Olha o que os Espíritos falam. Quem é, de fato, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento, da alma se afasta do objetivo da criação. Esse foi o nosso movimento. É por isso que no próprio livro dos Espíritos também, está lá, olha. André Luiz, antes de eu mostrar. O mal é o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Ou seja, foi esse falso movimento que criou esse processo. E é por isso que esse processo de queda, esse falso movimento, vai gerar a nossa, a queda que iniciou. Então, nós vivíamos a eternidade com Deus. Não é que em um momento nós fizemos isso. Em um determinado momento nós fizemos um movimento contrário. Na hora que fez esse movimento contrário, teve início e o princípio. Agora, a gente também precisa começar a eliminar a visão de criação. Porque quando eu falo em criação, eu estou falando em tempo. A criação não pode ter dado no tempo. É aquela pergunta que eu já falei aqui nos congressos passados, que fazia Santo Agostinho. Fala assim, o que Deus fazia antes de criar? Aí o Santo Agostinho respondeu, fazia o inferno para mandar para lá quem fazia pergunta como essa. Ora, na verdade, não existe um antes. E se Deus e a criatura forem complementares? Em Deus o amor que doa a vida. E no ser a ação que constrói a existência. Se nós formos assinatura de Deus na obra da criação. E se Deus fizer por nós? Quem sabe não somos complementares? Deus é amor e nós somos ação. Agora, no momento que a gente fez o movimento contrário, surgiu a queda. Teve princípio. Na hora que teve princípio, foi criando afastamento. Lembra que o afastamento inicial é mínimo. Por isso que Jesus, quando dá esse princípio na palavra do filho pródigo, ele fala que tinha dois filhos. Um filho que abandona e vai comer comida de porco. Olha nós. E o outro filho que estava no campo. Não é interessante? E o Julinho mostrou isso no congresso passado. O filho que estava no campo caiu. Tanto é verdade que Caim matou Abel no campo. Ou seja, os dois filhos caíram. Por isso que fala filho mais velho. Não é que Deus criou um agora e criou outro depois. É porque um era mais experiente e mais sábio. Porque não tinha abandonado completamente o sistema. O profeta Júlio Damasceno que ensinou isso. Entendido? Então, o filho que caiu mais distante. Porque cada queda foi individual. Cada um teve um impulso. Quem caiu mais distante? Nós. E espíritos que caíram bem próximos. Que é o filho mais velho do filho pródigo. Ah, mas o filho mais velho do filho pródigo não entendeu o filho mais novo. Não podia porque ele não é igual a Deus. É como diz o balde. Deus criou todos na mesma substância. Não com a mesma potência. Muito bem. Muito bem. A próxima pergunta. Cristo caiu? Se caiu, como evoluiu em linha reta, segundo Chico Xavier? É um barato, não é? Deixa eu mostrar isso aqui. Aqui. Esse gráfico, o balde viu esse gráfico e escreveu um livro. Então, presta atenção. Ele mostra que aqui está o sistema. Essa linha W, W1, aqui é o sistema. No sistema, existia a possibilidade do antissistema. Por isso que no mito de Adão e Eva que mostra isso, fala assim, não comerás da árvore. Ou seja, existia um conhecimento da possibilidade do antissistema. Mas ninguém sabia o que era, porque ele não existia. Desse ponto, nasceu a queda. E está aqui a queda, ó. Gerando o antissistema. Essa linha Z, Z1. Mas no antissistema está o germe do sistema. Aquilo que a Delayde mostrou. Aquela luzinha lá acima do 3 que a Delayde mostrou. Esse germe, que é a substância de amor que nós somos feitos, que faz a força da insensibilidade do desejo. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Porque nós vamos só satisfazer quando voltarmos para Deus. Por isso que nós temos uma carência eterna. É aquilo que eu já falei aqui. Não adianta arrumar marido, namorado. Marido e namorado é problema. Essa carência só termina quando voltarmos para Deus. Por isso que o filho pródigo, na hora que ele está lá junto aos porcos, ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ou seja, a vontade consciente no processo evolutivo. Então, Deus é o único ser que pode aquecer a nossa alma. Como diz Santa Teresa de Jesus, o resto é amorzinho de segunda hora. Que é bom, né? Enquanto a gente não tem nada. Enquanto a gente não tem nada, qualquer ursinha é bom de roer. Né? Muito bem. Dentro desse processo da queda, Kardec explica essa linha aqui, gente. A linha da evolução que nós estamos. Que já aconteceu a segunda queda de Rustem, que já aconteceu a queda planetária, que Emmanuel fala e que Kardec escreve. E mostra que essa evolução aqui se dá em dois mundos. O mundo espiritual e o mundo físico. Essa é a linha que Kardec descreve. Essa é a linha que nós estamos, que já caímos tanto, parecemos um bêbado no cosmo. E estamos voltando. Então, nós vamos voltar por essa linha aqui, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Essa linha, linha reta, que o Balde descreve, é a obra de Rustem. É por isso que o Rustem fala em linha reta. Lembra? Que é linha reta moral. Essa linha reta, na hora que você adquire o nível de arbítrio, vamos dizer que aqui está o homem. Na hora que você adquire o nível de arbítrio, você pode evoluir no plano espiritual. É a obra de Rustem. Essa é a linha reta. E o Balde explica o triângulo todo. Por isso que as três obras se conjuga como nunca. Numa, explica a evolução. Noutra, a variável da evolução. A evolução em linha reta. E noutra, todo o processo evolutivo. Então, o Balde, durante a obra dele todinha, ele fala que o Cristo já era completamente do sistema. Quando ele chega no Cristo, ele fala, nossa, agora eu vejo de perto. E o Cristo caiu. E não poderia ser diferente, porque senão ele estaria mentindo. Olha o que ele diz. Eu venci o mundo. Troca a palavra mundo por antissistema. Eu venci o antissistema. Pega a palavra dele na cruz, que agora a gente compreende. Deus, me receba na glória que eu tinha antes que mundo fosse. Troca a palavra mundo por antissistema. Deus, me receba na glória que eu tinha antes que antissistema existisse. E como é que alguém vai nos ensinar o caminho de volta se não tivesse compartilhado conosco da mesma miséria? Mas o que aconteceu em relação a ele? Ele evoluiu em linha reta. E nós não. Nós somos um bêbado. Está no livro Nosso Lar. André Luiz conversando com Lízias e fala assim, na evolução tem uns que vão em linha reta e outros descrevem curvas. Longas curvas. E está no livro dos Espíritos. Para esses, a eternidade, que aí entende a eternidade como tempo, serão maiores. está claro? Próximo. A pergunta realmente, por que Deus criou os Espíritos? Qual a finalidade? Quem não ama não vai saber nunca. Isso é irresponsível para quem não ama. Olha, qual é o princípio básico do amor? A doar? São. O princípio básico do amor é a doação. Se Deus é o amor absoluto, ele é a doação? Absoluta. E se te perguntarem por que você ama? Se você responder, é porque você não ama. Mas por que você ama seu filho? É porque ele é bonitinho. É porque ele é danado. É porque ele tem oi caoi. É porque ele é respondão. É porque, não é porque amor não tem causa. O dia que o amor tiver causa, não é amor. Então, Deus nos criou para um reino de felicidade. De felicidade plena. Nós não aceitamos essa felicidade e ele deixou a gente não aceitar. Lógico, nós somos livres. Não, senhor, nós queremos experimentar outro mundo. Igual fala o filho pródigo. Não. Me dá os meus bens. Toma, meu filho. O que é os bens? As possibilidades. Vou gastar. Gasta. Senhor, eu estou preso. Vou te buscar. Porque você foi criado para a felicidade. Então, a gente entender que não existe a não criação. Nascer, morrer, não criação, não existe. O que existe é a eternidade. É o amor. Tudo mais foi decorrência dessa queda. Agora, perguntar o amor por que o amor agiu é não amar. Muito bem. Há demais perguntas que tem aqui. Praticamente, já foram respondidas nesse momento. Então, ficou só uma pergunta final. Mande. Finalmente, o que é amor? O que é amor? Amor? O que é amor? Eu acho que o amor é essa ânsia de querer saber as coisas. Eu acho que o amor é essa ânsia de querer doar, de querer nos transformar, de querer amar, de querer ser melhor, de querer ser mais puro, de sentir a presença de Deus em nós. Eu acho que o amor é exatamente isso. A vontade de ir além. E que nós, com esse estudo que nós estamos fazendo aqui, possa nos dar essa gana de ir além, de estudar, de amar. Nós temos um universo imenso. Olha o que nós falamos aqui só em doutrina espírita, nós podíamos falar em budismo, nós podíamos falar em um monte de outros conhecimentos. A vida é maravilhosa. Se você pegar o Velho Testamento com a visão de Ubalde, você interpreta o Velho Testamento inteiro, que você vai entender que tudo que eles falaram é sobre queda. Tudo. Kabbalah é um curso de queda. Tanto é verdade que tem lá a sefirote da queda, da arte. Ora, nós temos um universo inteiro para estudar. A ciência está chegando pela matéria, passo a passo, chegando no espírito. Então, gente, já que a gente não presta, vamos pelo menos estudar. A gente não vale nada mesmo. Mas pelo menos vamos estudar, porque estudar dá, não é? Não está lá? A doutrina espírita não ensina isso para nós? Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. O primeiro nós não dão conta, mas o segundo não dá. O segundo dá. E instruírem tudo, na ciência, na filosofia, na religião, um com o outro, tentando interagir um com o outro. até que um dia a gente tenha que virar aquela estrelinha lá do telhado da Adelaide. Aí, nesse dia, nós vamos poder amar mesmo. Tchau, obrigado. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org